E aí, tudo de boa? Eu sou a Liza Bahia e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Tô bem Elvis Presley aqui, ó. Toda chiquezinha, toda arrumadinha. Mas é porque eu vou sair daqui a pouco, então é por isso que eu tô arrumadinha. Porque na verdade eu tenho muita preguiça de me arrumar pra fazer esses vídeos, sabe? Tudo bem, tudo certo? Vocês estão aqui pra ver o que eu vou falar e não pra ver se eu tô bonita. Não é? Tá chovendo, então provavelmente vocês estão ouvindo barulhinho aí e podem atrapalhar um pouco o vídeo, mas tá tudo bem, tudo beleza? Eu falo um pouco alto, os meus vizinhos já sabem disso. É só pra você... Tem um bicho aqui. Vai embora, rapaz. Eu não quero você aqui, não. Eu sou muito educada com os bichos. Hoje eu vim mostrar pra vocês alguns aplicativos super inúteis. Continua nesse vídeo pra você entender o tamanho da inutilidade desses aplicativos. Que sai, bicho? O que que tá acontecendo? Porque toda vez que chove é um monte de bicho. Eu nunca vi, não. Gente, não aqui, tá? Ó os céus. Eu tô conversando com os bichos. Continua aqui comigo e vamos para a vinheta. Tô me sentindo super a viz prazer mesmo com isso aqui, gente. Ah, tô voando. Enfim, vamos pra vinheta. Vamos para o primeiro aplicativo que se chama Virtual Cigarette Smoking. No caso, cigarro virtual, tá, gente? Pra você tá fumando no celular, ok? Talvez isso funcione. Talvez seja um tratamento psicológico pras pessoas que querem parar de fumar. Então vamos ver se isso funciona. 5 milhões de pessoas baixaram esse aplicativo. Oh, tem gente que fala assim, it's great. Muito bom, né? No caso, tem pessoas realmente gostando desse aplicativo. 16 mil pessoas deram 5 estrelas no aplicativo, que é um cigarro virtual. Blá, blá, blá. It's broken now. Vamos fumar agora, gente. O que que eu tenho que fazer aqui? Ok. Ah, eu tenho que fazer assim. Ah, pra eu abrir, tá ligado? Tem que ser assim, gente. É super, super realista. A gente puxar um, né? Puxar um. Um cigarro, Lisa. Vai com calma. Você não tá puxando um. O que que eu faço, gente? Ok, né? Não é exatamente assim. Tô puxando o arzinho do celular e não tá legal. Pra ser realista. É muito, muito ridículo. Não tem graça, gente. Tô brincando. Não me queimei, tá? É sério, só foi uma brincadeira. Você é retardado por acaso? Vamos para o próximo aplicativo. Vamos para o Paper Racing. Tô desinstalando isso aqui. Peraí, um aumento. Um aumento. Nossa, um aumento. Cinco milhões de pessoas também baixaram isso aqui. Ele tem ainda mais estrelinhas do que aquele outro. Muito divertido. Essa coisa mais divertida e legal. O melhor jogo que eu joguei. Eu posso jogar sozinha. Tô com pena, tá? Querida, abaixa o Tinder. Maravilhoso. Fantástico. Realmente, o pessoal tá elogiando bastante. Então, vamos ver se a gente vai gostar desse aplicativo. Eu vou ter que botar meu nome. Maricota. Single. Maricota, vamos lá. O jogo é isso. O jogo é isso. É você ficar puxando esse papel pra nada. Tem que ser rápido. Amei. Ele riu da minha cara. Eu não gostei. Vamos tentar novamente, porque eu quero vencer. Yes! Bati meu recorde, cara. Vai, 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 vai. Fique, 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 fique. Yes! Eu estou impossível. Eu estou conseguindo bater todos os meus séculos. Eu vou parar por aí. Porque eu tô começando a gostar dele, né? Gente, esse aqui tem um monte desse tipo aqui de aplicativo, tá? É tipo um termômetro. E tem muitos aplicativos desse. Mas, geralmente, eles têm escrito assim, prank. No caso, uma pegadinha. Então, a gente acredita que é um aplicativo inútil, mas é uma pegadinha. A gente baixa só pra zoar com as pessoas. Mas o que acontece? Tem uns que não tem o nome exatamente de pegadinha. Então, nós vamos baixar exatamente esse, que é o que mais tem pessoas baixando. Então, as pessoas acreditaram que não era uma pegadinha. Entendeu? Se você está com febre, ou se você só quer checar a sua temperatura, vê esse termômetro. 500 mil pessoas baixaram isso aqui, gente. As pessoas não querem gastar dinheiro com termômetro e baixam o aplicativo. Então, esse é o problema. Daqui a pouco vai ter um aplicativo de absorvente. Vai ser um pouco nojento, mas as pessoas vão acreditar nisso. O que eu faço? Ah, gente, vou lá digital, gente. Você vai saber a temperatura, sim. Vamos lá. Vou checar. Olha, nesse momento, estou vendo se eu estou com febre. Gente, tá tudo tranquilo comigo. 36, tudo bem, tudo de boa. Agora, vamos lá. Vamos ver se esse aplicativo realmente fala a verdade. Eu tô tranquila, então. O aplicativo pode estar falando a verdade? Mas eu aumentei nesse momento. Vou até parar, porque se eu passar a acreditar nisso, eu vou ter que desligar esse vídeo aqui e ir pro médico. Kiss me. É um teste de beijo, gente. Vamos saber se eu beijo bem. Um milhão de pessoas baixou isso aqui. Ainda bem que as pessoas aqui são mais sensatas, né? Só 5 mil pessoas disseram que eram 5 estrelas. O resto, né? Kiss the lips. Me dá 100 aí, hein? Vou baixar aqui rapidinho. Volta. Então, bora lá, gente. Vamos fazer outra vez esse teste do beijo. Vem sempre aqui, meu amor. Eu vou te pensar nesse momento e você vai dizer que eu sou 100%. Um clima de romântico, por favor, que tá meio complicado esse barulho de chuva. Tudo bem que poderia estar romântico com o barulho de chuva, mas na verdade tá batendo na garagem. Não tá deixando isso romântico, tá bom? Obrigada. Teve clima romântico e tudo e mesmo assim foi 64% de paixão. Isso é muita mentira. Eu já entendi tudo. Essa pessoa aqui, na verdade, gente, ela gosta de um beijo mais... Mais de novela. Sabe aqueles beijos assim, tipo, sem graça, me churuca? Então, vamos fazer assim. Meio assim, ó. Chega. Essa chuva está osso, né, gente? Eu acho que eu vou ter que ficar falando perto do microfone, porque eu não sei se tá prejudicando o microfone. Esse aqui é um ventilador, minha gente. Ventilador. Parece que eu tô vendendo. Esse é um ventilador. Isso mesmo, tá na promoção. Gente, é o seguinte, 500 mil pessoas baixaram esse aplicativo. Exatamente isso, meu amor, 500 mil pessoas. Então, pra elas baixarem o aplicativo achando que esse ventilador realmente vai fazer diferença, é porque o Tinder já não tem mais graça. É porque o papo efeito que apareceu ali já não tem mais graça. Então, vamos lá. Uma pessoa que lisa, o nome dela é Lisa. Gente, xará. Amei esse aplicativo. Estou usando já faz uns anos aí. Eu não consigo dormir sem ligar ele. Ele tem um problema. Ai, não, não vou ver mais, não. Sinceramente. Esse aplicativo salvou minha vida hoje. A temperatura tava... Ele acreditou que diminuiu. Não. É porque assim, eu tenho uma coisa pra defender. Ele, na verdade, serve pras pessoas que tem aqueles probleminhas que só conseguem dormir com barulho de ventilador. Ai, elas botam isso aqui. Olha aqui, o meu ventiladorzinho é vermelho. Ó, barulhinho, barulhinho, ó. Gente, tá ventando. Gente, ele realmente funciona. Tá ventando demais. Ó. Esse outro barulho é a diferença. Esse já é um barulho mais sutil, né? Esse já não é o barulho do meu quarto, não. Esse aqui agora. Gostei desse não. E tem temporizador. Gente, é pra dizer assim, ó. Vou deixar ligado até com tanto tempo pra ver se você dorme... Mas vamos ver outro aplicativo, porque eu já tô há muito tempo nesse aqui. Tá sendo tudo em inglês, né? Quem vê pensa, ó. Tá se achando, tá querendo dizer o quê que tá sabendo inglês. Muito pelo contrário, meu amor. Eu tô um pouco assim, porque eu tô vendo que tem muito aplicativo inútil nessa jossa. E eu tô começando a ser pena desse povo que cria isso. Pô, não tem mais criatividade nesse mundo, não. É sério que já foi tudo, já se foi. Esse aqui, gente, é pra você ficar papocando essas bolinhas, ó. Não é que isso é bom? E o aplicativo é esse. Não tem mais nada pra se fazer. Ainda por cima, são 50 mil pessoas baixando essa jossa. Ele ainda tem quase 5 estrelinhas. O povo realmente não tem o que fazer. Tem um monte desse tipo de jogo. Senta aqui, senta aqui, vai. Essas malandras, assanhadinhas, vai, vai. Tu só que é vral, só que é vral, só que é vral, vral, vral. Vem pra favela, vai, vai. Fica doidinha, vai, vai. Então vem sentando aqui. Agora nós vamos para o próximo aplicativo. Isso mesmo, gente. O aplicativo super inútil para vocês. Nesse momento, na sua telinha, agora. Segure o botão. Exatamente isso. Vai ficar o jogo inteiro segurando o botão pra ver quanto tempo você aguenta. E a propaganda dele ainda vem assim. Seja o primeiro. Ele está incentivando uma competição pra você ser inútil o dia inteiro. Segure o botão. Seja inútil. Vamos ver se você é bom em não fazer nada. Quanta felicidade estou sentindo. Ai, que jogo divertido. Tô segurando, tô segurando. Ainda tô segurando, ainda tô segurando. Ainda tô segurando, ainda tô segurando. Ainda tô segurando, ainda tô segurando. Nem passou um minuto, já estou no tédio. Ainda tô segurando. E isso é muito cansativo. O tédio pra mim é mais cansativo do que você está agitado. E esse foi o um minuto mais inútil da minha vida. Uh! Além daquele dia que eu conheci você, crush errado. Eita! Então, gente, para nós sermos mais úteis, vamos para o próximo aplicativo. Vou pegar esse aqui que tem um milhão de pessoas. Não, deixa eu ver quantas pessoas tem o outro. Porque vai aqui, cinco milhões. Esse aqui tem mais. Um milhão. Isso me dói, isso me corta o coração. Se você somar essa galera todinha dos aplicativos. Poxa, cinco milhões de pessoas num aplicativo. Um milhão no outro, outro milhão no outro. É a primeira vez que eu vejo um aplicativo tão divertido como esse. Eu quero ver se isso tem graça mesmo. Se isso realmente é um stand-up feito de uma vaca. O que eu faço? É isso? Se você, amiguinho caipira, tá com saudade, tá saudoso, tá nostálgico, tá querendo tirar os leitinhos da vaca, aí você faz, poxa, velho, tô aqui num prédio. Coisa sem graça, um prédio. Era pra eu estar na minha fazendinha tirando leite das vacas. Era muito mais divertido. E ainda tem pessoas que estão no ranking. Eu não vou nem ver esse ranking, porque eu não quero dar mais desgosto para os meus inscritos, meus poucos e humildes inscritos que estão aqui, pra eles não verem isso e falarem, meu Deus, tem pessoas que estão competindo com isso, amigos. Vocês estão entendendo, né? O quê? Vamos para o próximo, que é o nosso penúltimo aplicativo! Viva, Lisa! Já não tava aguentando mais ver essas coisas. Quero ver um aplicativo bom, um aplicativo que me deixe, assim, em nós. Pelo menos esse foi um pouco útil. Mas não, minha gente, você não vai ter essa sensação, porque esse aplicativo aqui é o da vela. É uma vela, gente, uma vela de celular. Isso é triste. Acabei de perceber quanto isso é triste. A pessoa não vai ter dinheiro pra comprar uma vela e bota no celular. Espera aí, mas a pessoa tem um celular pra botar uma vela no celular. Pô, muito pão duro, gente. Não quer comprar nenhuma vela, vai botar no celular uma vela. Gente, a vela faz assim quando eu faço assim. Super realista. Quando você faz assim numa vela, faça isso, tá? Aí bota sua mão embaixo, assim, só pra você ver se acontece alguma coisa, tá? Não, não faça, por favor, não faça isso. Olha que efeito, olha. Aí eu vi precisar daqui, olha isso, olha isso. É isso que a velinha faz. E vamos para o nosso último aplicativo super útil. Esse aqui é tipo dois em um, tá, gente? 500 mil pessoas baixaram isso aqui. É isso que me deixa indignada, tá bom? Como é que 500 mil pessoas baixam um aplicativo sem graça e inútil e 500 mil pessoas não vêm me assistir aqui? Eu sou super legal. Eu sou mais legal que uma vela que só fica... Se for por isso, eu também faço isso. As pessoas se reclamam das propagandas do aplicativo. Porque ao invés de reclamar assim, Pô, aplicativo inútil, não sei por que eu baixei isso. Meu Deus do céu, eu devia ter, tipo, baixado, sei lá, o Tinder. Ah, não, eu baixei um aplicativo de beber cerveja, virtualmente. Mas não, a pessoa faz assim. Poxa, tem muita propaganda aí, cara. Como é que eu vou beber minha cerveja? Não tem graça, assim. Vocês têm que ajeitar isso aí, pô. Eu vou beber minha cervejinha, achei aqui o copo, amigo. Tá tudo certo. É isso aí, vamos beber minha cervejinha. Olha que lindo isso. Você vai no botecozinho com seus... Botecozinho. Você vai num bar com seus amigos. Meu celular tá bebendo a cerveja sozinho, gente. Olha, eu tô enchendo minha cerveja. Gente, isso é ótimo. Pra você não estragar a sua saúde, você pode beber e fumar. Mas pelo celular. Que aplicativo interessante. Vamos para esse. Esse é quase a mesma coisa daquele outro de beber cerveja. Só que esse você bebe leite. Barbaridade, vamos tomar leite quente. Eu acho que é isso. Mas é morto, diverte. Morto, não. Porque não existe morto. Existe muito. Existe morto. Esses mortos, geralmente, são pessoas que não estão vivendo. Mas, poxa, uma pessoa baixada, cinco estrelas e falar assim. Eu tenho jogado, brincado com isso. No trabalho. Eu nunca desinstalei esse aplicativo. Estou colocando leite na minha mamadeira. Então, nós vamos somar. Ai, não tem mais. Acabou? Não, não tem mais gote. Ele faz isso só, tá? Só leitinho, pra você tomar. Gente, tem no copo também, tá? Pra você não ficar se sentindo bebezão. Nós temos leitinho no copo. Faltava um chocolatezinho pra pôr aqui. A gente enche o copo. Enchendo da mão, enchendo da mão. E a gente vai tomar. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não dos aplicativos inúteis. Porque eu acho um pouco complicado. Mas se vocês quiserem que eu faça uma parte 2 com mais aplicativos inúteis, sem problema. Nós estamos aqui pra isso. Vamos mostrar mais aplicativos e nos divertimos juntos. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.